Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é a Lini Missy e hoje eu vim pra vocês com mais um vídeo de react Quero até pedir desculpa, gente, que gente, fiquei um pouco sumida do canal, porque eu tava viajando, vim aqui ver minha família Passar meu aniversário aqui em Brasília, né? Mas voltei e voltei fazendo react da música do Tavim Nova Era A galera pediu muito, gente, eu acho que vai tá maravilhosa, porque o Tavim foi uma pessoa que me surpreendeu muito nos sons, tá ligado? Principalmente por ele ser criança, tá ligado? Tá na adolescência ainda e ele tá quebrando, né, fi? Então é isso, vamos ver, saiu de dia 31 de julho, né, a música dele, e já tá com mais de um milhão de visualizações Então deve tá muito boa, saiu pela bendita gravadora e é isso, gente, sem mais, vamos conferir e vamos ver como é que ficou esse som Geral se morrendo em meio a quarentena E tu resenhando qual é o seu problema Isso não é férias, é necessidade extrema Deus desenhando, talvez você entenda Com 14 anos, flow, 14 bis, hip, mas que voa Planos, dezenas, eu fiz e não é à toa Engraçado na frente da câmera, geral e de boa Corta o take, você tira a make e vira outra pessoa É que eu tô nojo, fazendo um som igual miojo Faço de freestyle instantâneo Seja ser o burro ou tô fazendo o curso Imagina o eco que faz dentro desse crânio Preconceito cresce e se dissemina O povo elegeu esse tal falso messia Sem comprar a cura, eu tô dando a vacina O que o estado tira é a rua que ensina Eu canto pelos meus mano que levantam cedo Pegam seus produtos e vai lá vender na feira Canto pela dona Cida que reza com medo Com medo que faça o seu filho preto de peneira Canto pelo mano que sonha em ser empresário Rezo pelo sucesso e crescimento da empresa Canto pelo mano que sonha em ser MC Logo mais tá aí voando cheio de contrato na mesa A maldade do mundo afeta o nosso ar Poeta só consegue chorar e respira a dor Mas o George Floyd não consegue respirar e o político desvia a verba do respirador Cuidado com quem você abraça e aperta a mão Muitos são amigos mas poucos são irmãos E o que mais tem ao seu redor é mano falso Rap é compromisso mas nunca foi união Lil Peep, Presley, Miller, Chorão, James Joplin, Marilyn Monroe e eles Regina Quantos ídolos se foram e vão e o Playboy incentiva a usar branca fina É o rap real, salve pro meu mano marechal Vamo voltar a realidade Os mano me chamando de criança na batalha Mas não tem vergonha de pegar as mina da meia idade Cês falam de radinho de pistola Não pega o Tavim, desembola Vai, desembucha, fala pra mim, desenrola Esse flow não veio da escola Veio da rua, cultura é compromisso Marquei minha hora Pra chegar na praça escura Manda esses Pela embora Que achar que rima só porque dá um puxa Rap não é pegar marola Pra cada mano, mina, mana que me escuta Pra cada um que me ouve enquanto vai a luta Um salve pra geral que ouve minhas crack e suda Que isso, que isso Muito bom, família Vamo comentar agora sobre este vídeo Então galera, esse som me surpreendeu Porque eu não sabia que ele ia começar Ele começou a falar mais um bagulho da quarentena, tá ligado Aí ele meio que botou vários assuntos no mesmo som Eu acho que ficou maneiro Ele começou a falar das quarentenas Sobre as pessoas no meio do rap Sobre a galera que faz indução a droga Essas paradas, tá ligado Os caras que criticam E eu achei muito pesado, tá ligado Eu achei uma das frases mais pesadas Foi que ele falou sobre Os mesmos caras que chamam ele de criança Pegam as minhas da mesma idade, tá ligado O bagulho ficou louco Se você parar pra pensar é pesado, né Mas ficou muito bom, tá ligado Eu acho que ele é um menino novo Que tá chegando nesse ramo do rap Que tá ficando muito pesado Como Caveirinha, Caveirinha começou muito cedo também, tá ligado Eu acho que se ele se esforçar E continuar nesse ramo vai dar muito bom Achei muito da hora o som, tá ligado Foi, veio pela Bendita, né Ele já tinha feito um som também com o Cid Que eu acho que ficou maneiro E ao todo eu gostei muito do som Teve aquelas ênfases que ficou maneiras Tipo do Playboy falar sobre a Branca Fina e pá Sobre os ídolos que já se foram Pela mesma coisa Que eu achei maneiro também E é isso, galera Achei muito bom o som Tá ligado Se você também gostou do som Deixa aqui nos comentários Se você não gostou Deixa aqui nos comentários Também vamos respeitar os comentários De todos os coleguinhas, não é mesmo? E é isso, gente Tamo junto demais Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Compartilha com o amigo Tamo junto Gente, deixa aqui nos comentários Também os próximos vídeos Que vocês querem ver react aqui Pode ser som Pode ser batalha É só jogar aqui Que a gente faz react Beleza? Fechou? É isso, galerinha Tamo junto demais E até o próximo vídeo no canal Tá ligado de lado aí Que eu tô morrendo Larissa Guedes